Hoje de manhã Me despejou, como no corpo eu atendi Com que uma voz que sempre foi indefendida Eu ouvi de novo a sua voz Pelo menos se lembrou de mim Quanta alegria a profissão Por favor de faça sempre ação Me telefone Eu preciso tomar para minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais E não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode escrever, é bom demais Sempre que mulher não me esqueça Mesmo o telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor repita essa chamada Me telefone